Foram 181 quilos de maconha distribuídos em 228 tabletes apreendidos no início da tarde de sábado pela Polícia Federal em parceria com o reservado e a Força Tática da Polícia Militar. No local da apreensão, os policiais ainda encontraram 132 gramas de crack e uma pequena poção de cocaína. A droga estava escondida dentro de caixas e de tambores como esses em uma casa em Parnaíba. Segundo a polícia, a droga foi encontrada com Luiz Souza Carneiro, conhecido como Luizinho ou Vovosona. Com ele, uma Hilux prata com placas de teresina foi apreendida. O acusado é primo de um homem identificado por Regino, que foi preso no mês passado com 232 quilos de maconha. Agora, as investigações irão se concentrar em identificar o local de origem do entorpecente e descobrir as pessoas que iriam receber o produto. Nós fomos comunicados pelo Serviço Reservado da Polícia Militar, em conjunto com o nosso setor de inteligência, que haveria uma residência aqui na cidade de Parnaíba, onde estaria sendo depositada grande quantidade de droga. Então, o pessoal fez a abordagem da residência, entrou na residência e realmente verificou que lá dentro, no seu interior, um casal que acondicionava essa quantidade de maconha. 500 quilos de droga já foi apreendido de um mês para cá, todo envolvendo essa família. O Regino, que foi preso há um mês atrás trazendo 230 quilos de maconha, ele é primo do Luiz, que está preso hoje como proprietário da droga, e primo da pessoa que acondicionava essa droga na sua residência. Além da droga, um carro também foi apreendido, sargento? Foi. Após a apreensão, eles encontraram o primo do Luizinho, que disse que a droga era dele, do Luizinho. Aí nós passamos, fomos até a casa do Luizinho. Chegando lá, encontramos a Hilux e ele evadiu-se do local. Epreendeu fuga, a gente perseguiu e conseguiu capturar ele na rua Davi Caldas, próximo da sua casa.